O que que tá acontecendo com esses bichos, velho? Estão... Ai, vou tomar agora. Um PK, três Yellows e uma porrada de DS, Bonnie Beast, Lich... Tava realmente difícil segurar o tranco aqui, só que pra entender como eu fui parar nesse lugar, a gente precisa voltar lá pra trás, pra Port Hope, nos Water Elementals. Eu fui fazer outra coisa, vamos ver se ele vai ficar me seguindo. Sabe aquele ditado? Mantenha os seus amigos perto e seus inimigos mais ainda. Eu acabei levando isso um pouco a sério demais nesse episódio. Depois de ter arrumado confusão com um grupo de jogadores que só aumentava, aumentava e incluía mais gente na briga, eu decidi caçar Water Elementals com dois deles. Isso levou a gente a uma espécie de guerra fria. A gente tava caçando na mesma cave, matando os mesmos waters e um tentando fazer o outro, errar magia, abrir PK ou cometer algum erro. Ela era uma MS level 54 e talvez ela tenha ficado um tanto quanto confortável, mas eu desde o começo da hunt, tava atento, só esperando uma oportunidade. Até que ela surgiu. E foi daqui que eu comecei a correr lá pra perto dos Green Reapers. Eu sou o Fury e bem-vindos a mais um episódio do Diário de um Hunted, onde uma briga que já tá começando a ficar um tanto quanto velha com um grupo de jogadores amigos do Gordin, continua. Lembrando é claro que esse episódio é um oferecimento de todos os nossos parceiros, nossos patrocinadores, o link de todos eles tá na descrição do vídeo, assim como seus cupons. Eu queria aproveitar também e agradecer a todo mundo que tem se tornado membro do clube do canal, vocês ajudam bastante o meu conteúdo a continuar e até a melhorar. E queria convidá-los a também conferir na descrição o link de todos os meus outros projetos aqui também no YouTube. Como sempre que eu tava tentando cobrar essa treta, alguém dos esqueletinhos aparecia, e como a guia dos caras tinha sempre uma média aí de 500 jogadores online, e eles já estavam bem fortinhos, já tinha level 200 no servidor, eu fiquei meio sem saber o que fazer e pra onde ir. Eu não sabia exatamente quem eu tava enfrentando, e nem qual seria o level dos caras que eu enfrentaria. Sai do mundo. Opa! Tem alguém ali já. Já chegou a parcinha. Eu não tenho nem sumo. Nem... Caralho, eu não tenho nada no boneco, na verdade, né? Eu não tenho nem magia de sumo. Nem bombe. Ih, chegou mais um ou não? Não, esse aí tava desavisado. Beleza, eu não vou gastar esse dia à toa. Ela só tá querendo me palmear. Remembro, ela tá no ponto time ring, né? Valeu pelo toque, velho. Uuuuh! Eu vou precisar de umas fire bombas, mas eu não vou conseguir chegar lá. Na cidade? Na cidade? Vou comprar a FB? Em Angle. Porra, me dará acha, eu vou trompar 300 esqueletinhos no caminho, certeza. Oô, jogadora, fodeu. Vai, remola pra cá. Alô, jogadora. E aí, finalmente, eu decidi me esconder lá pros virmes, já que seria necessário pelo menos o level 60 pra entrar lá, e a única pessoa que eu tinha certeza que tava me seguindo, não tinha esse level ainda. E outra, lá eu teria a chance de tentar assolar alguém, dependendo de quem entrasse comigo, né? Só que aí eu percebi que... Eu não tenho choveu... Parabéns, Dodô... Como é que eu vou descer? Pros virmes, não vou. Eu tava sem choveu. Pros Green Reapers, era um tanto quanto arriscado, mas nessa altura, eu não tinha muito mais pra onde ir. Detalhe, eu tava sem bomb, então nos Green Reapers, provavelmente eu ia ter que subir no hurtup e torcer muito. No fim, eu acabei não indo nem pros virmes, nem pros Green Reapers, mas sim ficar naqueles três andares antes dos Greens, onde tanto eu, quanto os próprios caras que estavam tentando me matar, já estávamos passando mal. Ela me achou. Ah, chegou o tal do gordinho. Malgo desagradável, né, velho? Toda vez que esse parça chega pra se envolver no bagulho... Ai, Dodô... Ai, eu vou tomar essa dedo... É só esses dois, cara. Não, chega mais já. Nossa! Senhor Jesus! Porra, o que que é isso? O que que tá acontecendo com esses bichos, velho? Eles estão... Ai, eu vou tomar agora. Ih, virou nele, tá ótimo. Eu tenho 20 potes, o que que eu vou fazer? Ai, ai... Ah! Beleza. Fala que eu tenho potes, não tenho. É isso, agora vai embora, não. Agora foda-se, tá ligado? Só vai embora agora. Eu tava começando já a aceitar que eu não ia conseguir fazer mais nada aqui. Eu tinha 20 potes, 3 pessoas me seguindo, uma porrada de criaturas no meio da cave. Era só aceitar a morte. E aí, pela milésima vez, uma treta com um grupo de amigos do gordinho, que sempre envolvia 2, 3, 4 contra mim, acabou comigo, conseguindo solar um deles no meio da treta. Dessa vez, a mesma mina que começou toda essa treta nesse episódio, lá nos Hot Elementals. Sim, ela acabou morrendo pela segunda vez, antes de finalmente eu morrer. Não! Mano, não tem um pote, o que que eu vou fazer? E agora, era do ruchadão, contrário. Ui! Não, 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 comei. Com três potes também, velho, eu ia morrer de qualquer jeito. Que porra, cara! Será que você vem para o meu loot? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se sim, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal para continuar recebendo as notificações dos próximos. Até o próximo vídeo! E valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.